Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer mais um vlog aqui no canal. Eu vou levar vocês comigo lá no espetinho, no clube do espeto. É aquele espeto grandão que fica ali na esquina da Vicente Simões, que pra mim é o melhor espeto aqui de Pouso Alegre. Eu quero levar vocês lá comigo pra mostrar o cardápio, pra mostrar as novidades, pra mostrar o que eu gosto de comer quando o assunto é espetinho. Então, só que antes de chegar lá, eu vou pedir pra você que tá aí assistindo não esquecer de se inscrever no canal, dar joinha aqui no vídeo e também me segue lá no Instagram, né gente? Lá tem muita coisa legal também. Acaba sendo uma extensão aqui do YouTube, eu converso bastante com o pessoal lá, a gente troca bastante ideia e tem muita comida boa. Então é isso e vamos lá pra parte boa que é conhecer, né? Bora! Tchau! 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 Eu já cheguei aqui no Clube do Espeto e, como eu falei pra vocês, fica aqui na Vicente Simões, aqui na esquina, né? Dá pra ver a avenida aqui atrás de mim. Eu tô aqui no ambiente externo deles. Eu acho o ambiente externo deles muito legal, muito aconchegante, é gostoso mesmo. Só que eles também tem o ambiente interno lá, que tem espaço Kids, tem monitor lá no espaço Kids e o ambiente aqui é bem familiar, bem aconchegante mesmo. Vou mostrar pra vocês também como que é o ambiente interno deles. Aqui é bem espaçoso, gente. Olha, uma visão geral aqui pra vocês verem. A avenida tá ali, aqui tem o ambiente externo, que é onde eu tô, e eu vou entrar aqui no ambiente interno deles. Então é bem bacana. E aqui é o espaço Kids, pra trazer a criançada e ficar tranquilo. Vou mostrar aqui pra vocês, olha que delícia! Olha quanta coisa, dá até vontade de ser criança, gente. Olha quanto brinquedo. Então, pros pais aí, pessoal que tem filho já, pode vir trazer, deixar o filho aqui sossegado. Tem monitor ali. E é uma opção bem legal, bem diferenciada. Olha que gracinha, eu amei. E olha que eu nem tenho filho, hein, galera? E saindo lá, né, do espaço Kids, eu vou voltar ali pro meu lugar. Eu vou mostrar pra vocês o cardápio agora. E a gente vai pra parte que vocês mais gostam, que é a parte de comida, né? É a parte de comer, a hora de comer. E eu também acho que é a hora que eu mais gosto, né? Gente, olha que legal que eu acabei de descobrir que tem aqui. Pra esse tempinho de frio, né, de inverno aí que a gente tá entrando, tem mantinha pra usar aqui, pra gente se aquecer. A mantinha vem embaladinha aqui, prontinha, só pra jogar aqui. Apesar de ter aquecedor aqui fora, né, mas às vezes o frio pega, ainda mais porque tô num ambiente descoberto aqui. Então eu achei muito legal, muito bacana. Aqui, ó, gente, olha a mantinha que eu falei pra vocês. Aí é só jogar aqui em cima e dá pra gente ficar bem quentinho aqui. Eu adorei, sério, gostei pra caramba. Inclusive porque eu nunca vi isso por aqui, então, muito legal. E vamos lá, né, as partes aí que vocês gostam bastante, né? Eu adoro contar novidade. Tem chope novo aqui na área. Esse daqui é o chope Ipa, da Colorado. Tô sendo com muita honra e coincidência por estar aqui hoje, sendo a primeira a experimentar. E é um diferencial aqui, que é uma novidade aí que eles acabaram de colocar. E eu adoro contar novidade pra vocês. Outra novidade bacana daqui é que vão entrar alguns espetos novos no cardápio, como o medalhão de ovo codorna, o medalhão de batata com cheddar e também é um espetinho que é de calabresa com geleia de pimenta. Então, assim, o cardápio daqui já é muito legal, já tem bastante opção de espeto, só que eles vão reformular esse cardápio. Então eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui. Porém, não vai dar pra considerar tudo. E aí depois, assim que eles alterarem o cardápio e eu tiver acesso, eu coloco aqui na descrição do vídeo pra vocês verem. Como eu falei, é mais pra vocês terem uma visão geral aqui. Então a gente tem uns espetos aqui de abacaxi, boi, porco, frango, que são os mais tradicionais. Medalhão de batata, que já entra no segundo tipo de espeto, linguiça apimentada, boi ao alho, tem pão de alho. Aí tem aqui os espetos especiais, inclusive tem até espeto doce. Que delícia, amo. E aí aqui, tipo, cafta, medalhão de frango, medalhão mineiro, que é o medalhão de queijo nozinho com bacon. Tem medalhão vegetariano, espeto de filé mignon, de picanha. Então é bem variado o cardápio, tem salada. Outra coisa legal, aqui tem os chopes, tem chope Brahma, que é o chope Pilsen, tem chope de vinho e tem o chope Ipa, que é o que eu tô aqui, que é novo, né? Que é o da Colorado aqui, em primeira mão aqui pra vocês. Aí também tem algumas cervejas, tá? Então o cardápio daqui é bem legal, é bem variado. E ainda tem as caipirinhas, tem doses, tem suco e refrigerante. Então aqui é bem legal, é uma excelente opção. Chegou a hora de comer, gente. Então o que eu fiz pra poder mostrar pra vocês o maior número de espeto? Eu escolhi alguns que eu gosto bastante e alguns que eu acho diferentes e que eu acho legal explorar. Então eu vou começar aqui pelos mais simples, que é pão de alho, queijo nozinho, de boi e o de coração. Eu sou apaixonada em espetinho de coração. Então já chegou aqui, eu vou virar pra mostrar. Olha que cara boa que tá. Todos os espetos aqui, eles acompanham a farofinha, vinagrete e o molhinho de alho. Então como eu disse, coração, queijo nozinho, pão de alho e boi. Partiu experimentar. Então começar pelo de queijo. E é incrível como combina, né? Com o chope. É de queijo, é uma ótima opção. Pra quem não come carne, quer vir no espetinho, tem o queijinho aqui. Eu sou suspeita porque eu gosto bastante. Outro, que é super tradicional, que é o de boi. Eles me falaram que sai bastante aqui, porque o boi deles é diferenciado. E é mesmo, viu? É super macio, não tem nervo, então eles têm todo o cuidado mesmo com esse espetinho aqui de boi. E é muito gostoso, então não é à toa que é um dos mais pedidos. Às vezes o pessoal corre do de boi porque fala, ai, a carne é dura e tal. Não, o daqui é bom. Vamos pegar o coração aqui agora. Esse, eu sou suspeita pra falar, porque eu não sei vir no espetinho e não pedir espetinho de coração. E ó, aqui que estão os molhinhos, que eu falei pra vocês, fica muito bom também. Super combina, e já que eu vou experimentar com o molhinho também pra poder mostrar aqui. E olha esse pão de alho, gente. Pão de alho é outro queridinho aí do churrasco. Inclusive, tem até um meme, né, que fala, ai, eu vou no churrasco pra comer pão de alho. E tipo, eu sou dessas, porque eu também gosto pra caramba, ó. Então esse pão de alho aqui é muito, tá super bonito, super apetitoso. E bom, viu? Muito bom. Gosta de pão de alho, pode vir comer o pão de alho aqui, que é bom. Gostei. Mais comida por aqui. Agora chegou a vez de alguns espetos especiais. Medalhão de batata. Sim, medalhão de batata, gente. E esse daqui é o medalhão de frango. O medalhão de frango já é mais conhecido, né, mais comum, mais popular. Mas o de batata, eu acho que é novidade pra muita gente, né? Então, ó, vou experimentar. Aliás, antes de experimentar, eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem como esses espetos são lindos. Olha só que coisa mais linda. O de batata tá aqui, é esse daqui. E o de frango tá desse lado aqui. Começar pelo de batata. Fãs de batata. Experimentem esse espeto, porque é maravilhoso. A batata assadinha por dentro. Aí o bacon em volta, sério, combinação de bacon com batata, assim não tem coisa melhor, né? Então, gente, aí como eu tinha prometido, né, nos espetos anteriores que eu experimentei, eu vou mostrar pra vocês aqui com os molhinhos, com esses acompanhamentos que vêm. Aqui, ó, esse daqui é o molhinho de alho. Então, é muito bom. E esse daqui, se acabar, é só pedir mais que eles trazem. Então, ó. Eu amo molhinho de alho. Então, assim, eu sou bem suspeita pra falar, porque eu adoro. Então, agora aqui, ó, a farofinha. Vou colocar a farofinha aqui. Eu tô experimentando com o medalhão de frango, tá, gente? Então, ó. Farofinha simplesinha aqui, que cai super bem com o churrasco. E tem também o vinagrete. Pra quem gosta, assim, né, vinagrete de churrasco também é uma combinação bem, bem popular, bem conhecida. Então, isso pra vocês verem, né, é um diferencial aqui da casa, que vem incluso aí nos espetinhos, e acabou, é só pedir mais. E é tudo muito gostoso mesmo. Ai, gente, é muito bom. Sério, o espetinho com vinagrete é muito bom. E outra coisa, né, agora eu tô tomando outro chope, que é o chope Brahma, que é o chope Pilsen, que é o claro tradicional, 300 ml, que não esquenta, né? Então, e vamos comer mais. E o que que eu falei, gente? Vamos continuar comendo, né? Olha esse aqui que legal. Eu trouxe especialmente pra você que não come carne, tenho alguns seguidores que não comem carne, que sempre me pedem dicas de pratos vegetarianos, de locais que vendem pratos vegetarianos. Então, aqui no espetinho, você pode pensar, ah, mas eu não vou no espetinho, porque lá só tem carne. Não. Vegetariano esse daqui é tomate cereja, queijo coalho e abobrinha enrolada. Olha só, eu vou experimentar aqui. Eu não sou vegetariana, óbvio, né? Vocês já sabem, né? Tanto de carne que eu comi, mas eu vou experimentar aqui, ó. Gente, é muito bom! Eu tô até surpresa, eu também tô surpresa, porque eu sou tia em carne, né? Eu gosto bastante de carne. Eu sou o tipo de pessoa que não gosta de comer sem carne. Então, é super raro. Eu gosto mesmo. Respeito, super respeito quem é vegetariano, quem é vegano, mas eu adoro. E, velho, isso aqui tá muito bom. Foi muito bom. Eu amei, tô apaixonada. Hum! Super vale a pena. Você comendo carne ou não, super vale a pena. Eu amei esse espetinho. Amei mesmo, olha. Clube dos Espetos tá de parabéns, porque é realmente divino, gente. Divino, divino, divino. Olha só. Mais novidade aqui. Primeira coisa, que eu vou mostrar pra vocês agora, depois, né, entrando nessa sequência aí dos espetos especiais, é essa caipirinha aqui, que é uma caipirinha de morango com kiwi. Que é simplesmente divina. Mistura o sabor do morango com kiwi. Então, se você gosta das duas frutas, com certeza vai gostar bastante, porque no fundinho ele puxa pro kiwi e tem o sabor do morango, né? Então, é bem gostosa. Já pra começar, a sequência aí dos espetos especiais, que são os espetos que vão entrar no cardápio em breve, tá aqui o de linguiçinha calabresa com pimenta, com geléia de pimenta. Então, aqui, ó. Vou experimentar pra vocês. Tirar aqui. Pegar a linguiçinha aqui. E a geléia de pimenta. Será que eu pus muito? Então, ó. É muito boa, viu? A geléia de pimenta, ela tem um saborzinho adocicado e arde um pouquinho também. Então, mas nada tipo, ai meu Deus, nossa, eu vou ficar morrendo de tanto arder. Não. Arde só um pouquinho e combinou super bem com a linguiça calabresa. Então, se vocês vierem aqui, eu acho que vocês vão gostar bastante de experimentar esse novo aqui do cardápio. Curtir, viu? Continuando aqui. Esse daqui é mais um do cardápio novo, que é o de medalhão de batata com cheddar. Então, olha aqui. Chega bem de pertinho pra vocês verem. Olha isso, gente. Além da batata, né? Que igual eu experimentei no outro. Tem um cheddar aqui no meio. Olha isso. E esse daqui é o mais inovador de todos, que aqui no meio desse medalhão tem ovinho de codorna. Então, assim, eu achei muito legal. Muito bonitinho mesmo. Legal, hein? Agora vamos experimentar, né? Então, começar pelo de batata com cheddar. Chegar mais pertinho pra vocês verem. Vocês já viram falar que o que era bom ficou ainda melhor, né? Se o outro de batata já era muito bom. Imagina isso. O cheddar cremosinho aqui. Olha isso, gente. Cremosinho aqui em volta o bacon. Maravilhoso. Ó, nota 10, viu? Nota 10, muito bom. E agora a gente vai para o de ovo de codorna. Esse daqui é team low carb, né? Porque é ovo de codorna com o bacon em volta. Ainda tem queijo prato aqui. Quem faz low carb entende do que eu tô falando. É diferente, mas é bom também. O ovo fica com aquele sabor, né? Lá no fundo. O ovinho de codorna. E aí é uma mistura de sabor, né? Tipo, ovo com bacon, com queijo. Então é bem legal. Adorei a ideia. E esses espetos especiais aqui eu gostei muito. Mas eu acho que dos três o que eu gostei mais foi o de linguiçinha calabresa com geléia de pimenta. Nossa, arrasou, viu? Peçam esse de qualquer jeito que vocês vão amar porque é maravilhoso. E agora, quase chegando ao final do nosso vídeo aqui chegou a hora de experimentar o quê? Espeto doce. Para as formiguinhas aí tipo eu, né? Que adoro um docinho. Será que é a melhor parte, gente? Eu acho que é. Então, aqui tem três tipos de espeto doce. Esse daqui é de queijo coalho com mel. Também tem na opção de queijo nozinho. Esse daqui é Romeo e Julieta que é um queijo coalho com goiabada. E tem esse outro aqui que é com doce de leite que é o Y, que é queijo coalho com doce de leite. Começar pelo de queijo coalho com mel. É muito bom. É um tipo de combinação que não tem muito como dar errado, né? Porque mel super combina com queijo. Pelo menos na minha opinião, né? Acho que combina muito. Então, achei bem gostoso. É uma ótima opção. Agora, eu vou pegar esse daqui que é o de Romeo e Julieta que também é de queijo coalho. E aqui no meio tem goiabada. Então, vou experimentar esse daqui. Nossa, olha só, gente. É bem recheado mesmo, olha. A goiabada fica bem aqui no meinho. Bem entra o pedaço de queijo. Entra um pedaço e outro. Tem um corte aqui e a goiabada é aqui. A cara de Minas é esse daqui. É muito bom. Eu amei. E agora é o uai, que é o de queijo coalho com o doce de leite. Também é super mineiro, né? Eu amo doce de leite, gente. Vocês devem saber, né? Deve estar cansado de ouvir eu falar que eu sou doida no docinho de leite. Então, aqui, ó. Mesmo esquema. Vem duas fatias de queijo aqui e o doce de leite no meio. É muito bom também. E é o que eu falo, né? A nossa gastronomia aqui de Minas é sensacional e incrível. E aqui dos três, o que eu mais gostei foi o de Romeu e Julieta. Eu amei. Eu achei que casou super bem. Pensei que seria o de dois de leite, mas o de Romeu e Julieta é maravilhoso. Nota mil. Gente, pra encerrar aqui, pra finalizar, com chave de ouro, olha o que eu tenho aqui. O famoso morangão que tem aqui no Clube do Espeto, que é um bombom. Maravilhoso. Quem ainda não comeu, vem aqui comer esse morangão. Dentro tem um morango. Aí em volta tem um brigadeiro branco e na casquinha por fora de todo o chocolate. Vou abrir aqui pra vocês verem. Abrindo aqui, ó. Então é em formato, assim, meio que em formato de morango mesmo. E aí pra ficar bonitinho, né? Eu vou partir aqui. Aí vocês podem ver como é que é por dentro. Olha isso, gente. Maravilhoso, né? Pensa tanto que isso daqui é bom. Vamos experimentar, então. Hum. Pensa numa sobremesa boa. Então, ó. Pra finalizar o vídeo, tem que vir aqui no Espetinho e pedir esse morangão. Não tem como vir aqui e ir embora e não pedir. Nem que seja pra você levar pra casa, porque é realmente muito bom. Maravilhoso mesmo. Pessoal, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho melhor o Clube do Espeto. Pela minha visão, né? Pelas coisas que eu experimentei aqui, pelo pouquinho que eu mostrei pra vocês. Eu espero do fundo do coração aí que vocês tenham gostado. Aqui é um lugar muito legal. É um lugar que eles oferecem um serviço de qualidade, oferecem produtos de qualidade. Por isso que eu acho, assim, né? Como eu falei no começo do vídeo, pra mim é o melhor Espeto de Pouso Alegre. E eu gosto muito daqui. E por isso que eu vim aqui fazer esse vídeo pra vocês. Então é isso. Quem quiser, deixa um comentário aí falando o que achou, se gosta daqui. Se tiver alguma dúvida, também pode mandar mensagem lá no Instagram, como eu falei no início do vídeo. Então é isso, gente. Até a próxima. E espero que vocês tenham gostado mesmo. Então, um super beijo e tchau, tchau!